A saúde do Rio de Janeiro é uma das mais precárias. Teve uma pesquisa recente do Ministério da Saúde, e aí é impressionante, porque não sou eu que estou dizendo, é alguém do pessoal, alguém da oposição. Foi o Ministério da Saúde que fez um ranking da pior situação de atendimento, pior acesso à saúde pública. A cidade do Rio de Janeiro ficou em último lugar. Isso gerou um ataque até de crise nervosa do prefeito, mas quem disse isso foi o Ministério da Saúde. O pior acesso à saúde estava na cidade do Rio de Janeiro, no que diz respeito ao atendimento do SUS. Porque isso também virou um negócio. Isso que a gente está falando de cidade de sócios, onde a prefeitura entra como sócia, enfim, nessa concepção trágica, a saúde pública do Rio de Janeiro hoje, em todas as pesquisas feitas, a saúde é sempre o problema maior citado pela população. Mais do que educação, mais do que mobilidade urbana, a saúde está sempre em primeiro lugar. Uma pior coisa no Rio de Janeiro, onde as pessoas mais sofrem, onde as pessoas... Porque a saúde não tem jeito, você não escolhe. Eu não posso escolher. Mobilidade urbana eu tento me virar, eu mudo o circuito, enfim, eu me mudo. A saúde não tem jeito, né? Quando você precisa, precisa e você não é atendido. Então é um drama que uma parcela grande do Rio de Janeiro vive. Basta ver a quantidade de pessoas que tentam, a qualquer custo, pagar um plano de saúde para fugir disso. E hoje quem paga plano de saúde tem um péssimo atendimento na rede privada. Mas não se compara ao que está acontecendo hoje na rede pública por falta de vontade política. Porque recurso para a saúde tem. Mas o que você não tem é a valorização desses profissionais da área de saúde. A OES, as Organizações Sociais da área de saúde, representam essa privatização da saúde, esse processo terrível de terceirização. As OES são pagas com dinheiro público. E eu vivi um momento aqui no Rio de Janeiro muito curioso, só vou contar esse episódio para resumir bem o que significa as OES. O Hospital Miguel Couto, que é um dos hospitais mais importantes, de grande fluxo de atendimento no Rio de Janeiro, o Miguel Couto tem duas entradas, uma entrada de emergência e a entrada principal deles. Entre as duas entradas, uma esquina, eles pegaram um pedaço que pertenceu ao Miguel Couto e criaram uma OES. Porque as OES não podem valer no Rio de Janeiro, pela legislação do Rio de Janeiro, para hospital já existente, só para novos. Então eles pegaram um pedaço de um hospital já existente, construíram outro para criar uma OES. E eu fui até lá junto com o vereador Paulo Pinheiro, que é médico e é da área da saúde, extremamente competente, que é o vereador do PSOL, muito atuante da área da saúde. E nós fomos visitar lá, chamamos o diretor para nos receber, o diretor desse hospital público de OES. E quando o diretor chegou, para nosso espanto, era um médico da rede pública que a gente conhecia, que tinha dirigido o Souza Guiar. E era o diretor do Souza Guiar de alguns anos atrás. E ele disse para a gente, olha, olha, eu larguei, me licenciei do Estado, para ser contratado pela OES para dirigir aqui o hospital. Estou ganhando cinco vezes mais, mas quem paga é o mesmo dinheiro público que me pagava lá. Só que aqui me paga muito mais porque aqui é uma OES. Então não faz o menor sentido, tudo é dinheiro público. Por que isso não é feito com mais transparência? E por que isso não é feito valorizando o servidor dentro da sua carreira? Porque não tem vontade política. E aí Obrigado.